Ovo, gengibre, o mel, sedas, porcelanas, pimenta e canela Recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas Leve como o ar a terra a navegar Meu bem, como eu vou por este rio acima A partir das viagens de Fernão Mendes Pinto Peregrinação, um filme de João Botelho Nos cinemas